Caraca, ah não, ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá aqui, tá aqui, tá aqui, corra, pô, sai, 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 sai Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né mano, seguindo Hoje estamos aqui com essa moto, né rapaziada, como vocês sabem aí do meu parceiro Max WM25 E pra quem tá ainda aí de moto, né, tá ligado que é uma Feza 250, né, modelo 2020 E como eu tô dizendo, né, hoje a gente vai dar um rolê nela aí pra, né, testar Ver também aí se a gente consegue dar um top speed nela, né, eu já tinha feito algum outro vídeo já aqui no canal Sobre essa moto, mas não fiz andando aqui pela cidade, né, eu só fiz um vídeo andando na BR Fiz algum vídeo também, o eliminador de rabeta, que foi o que a gente colocou agora, né A gente colocou esse eliminadorzinho de rabeta, tinha feito também a troca de escape Que no caso o escape dessa moto, rapaziada, é um original, né, que tá ainda Mas antes tava com escape direto, né, tava com escapamento direto E como eu falei, né rapaziada, e como eu falei, né rapaziada, a gente já tinha feito alguns vídeos já Em relação a essa moto, tava com escape direto, a gente fez o DB Killer, um bocadinho de coisa aí já com ela Mas não fiz nenhum vídeo ainda andando aqui diretamente na cidade com ela, né Então vamos embora dar esse rolê aí agora nessa moto, né, testar ela e ver aí como que a gente se sai aí na cidade Com a Fazer 250 Então, sem mais enrolação, vamos embora pra esse rolê E já já eu volto com vocês lá na GoPro Bora Bom rapaziada, então, seguinte, vamos entrar aqui É, como eu tava falando aí pra vocês, né, a gente vai dar esse rolê aqui agora, mano, né Na Fazer 250 Meu Deus do céu, velho Caramba Assusto, velho Caraca Pois é, rapaziada, como eu tava fazendo aqui pra vocês Vamos dar um rolê aqui na Fazer 250 do meu parceiro Max É, ele tá nos dando essa oportunidade aí E é isso aí, rapaziada, a gente tá aqui, ó É E a ciclística dessa moto aqui, rapaziada, viu É imoral, velho Bolsinho querendo pegar Aí não vai Ai, papai Ah não, velho Ah não, 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 não Não, 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 mentira Esse cabal da XRE, mano Caraca, velho, eu não acredito, não Rapaziada, de novo, acho que eles tão me seguindo, velho Não Eu tô todo tremendo aqui Entrar aqui nessa rua Tá lavando, rapaziada Não tá, sério mesmo, velho Os caras Colaram atrás, mano Rapaziada, perdão aí Não sei como é que vai ser que vai ficar esse vídeo aqui Eu vou postar ele mesmo assim Mas Sério, velho Eu tomei um baita do susto, velho Baita do susto mesmo, de verdade Ah, não, 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 não Mentira, mentira, velho Onde é que tá os caras aí, bolho? Caralho, velho Tá acelerando uma vez, velho Os caras tão aqui na paz, porra Caramba, velho Meu Deus do céu Eu tô me tremendo Sem nem o que falar, rapaziada Ah, velho Pior que a moto nem minha é, rapaziada Tá no seguro É, pelo menos isso aí eu sei que tá no seguro Mas Não é minha, né, velho Estão vindo atrás Meu Deus do céu Não é minha, velho É, velho Ah, velho Rolou Caraca Meu Deus do céu Caraca Estou dizendo Estão atrás Meu Deus do céu Vou entrar aqui Será que tem buraco Meu Deus do céu Estão atrás Estão atrás Caramba Um buraco Um buraco Um buraco Cadê que eu vou? Acá Estão seguindo Ah velho Estão indo atrás Tudo buraco Sai, 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 sai Caramba Caraca Ah não Ah, tá aqui Daqui, daqui Corra, porra Vai, sai, sai Oxi Meu Deus do céu Caralho As caban Foram embora Eu vou lá deles Eu vou pra cá Rapaz Do céu Eu não tô aqui No caminho que eu tô vendo Meu Deus do céu Se ela for embora E agora essa moto Caraca Que susto Meu Com o entrenamento Todinho aqui agora Caramba Eu não tô gritando Isso não Leva a moto E mate Que susto Deixa eu ver Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto 5 horas rapaziada Caraca, meu! Eita porra, o mozão aí! Isso aqui não é um caminhão. Frente. Caraca, velho! Não tô gritando nisso, fiquei nervoso, velho, sério mesmo. Caraca, velho! Caraca, já estamos de volta aqui, né, meu? A bateria da GoPro acabou descarregando, né, na hora que a gente tava na resenha. Eu saí, né, lá da cena do assalto, aí saí na XRE, os meninos foram pra um lado, eu fui pra outro, acabei me perdendo deles de verdade, né. A gente acabou separando, né, porque eu fui pra praça, que é onde a gente tinha se encontrado, e eles acabaram indo pra outro canto, não tinha nada a ver. Mas, enfim, né, eu coloquei a bateria que tá carregada aqui agora, fui lá em casa, peguei a bateria e acabei vindo aqui na casa de um amigo da gente. A XRE, como vocês podem ver, tá aqui, minha moto que tá ali do lado. Aqui é a de Fabson. A Face, que no caso era mó demais, que eu fingi que ia gravar um vídeo nela, né, rapaziada. Acabou indo pra casa já, porque ele trabalha agora de sete horas, no caso, já é mais de oito já, na verdade. Ele entrou no serviço de sete horas, só sai de sete horas da manhã. Então, acabou que ele ficou pra casa já, né, não deu pra continuar aqui o rolê. Mas, enfim, é como eu tô dizendo, né, a gente fez uma encenaçãozinha aí, bem rápida pra vocês. Foi um vídeo mais pra mostrar mesmo, né, rapaziada, que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, que tá tudo muito perigoso, a gente não sabe, né, às vezes, quem são as pessoas que estão andando ao nosso redor. E, claro, né, rapaziada, foi tudo uma encenação, foi tudo uma brincadeira, né, mas pra gente fazer um vídeo mesmo aqui pro canal, né, fazer hora. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada. Não façam isso, né, porque como eu tava até comentando com os meninos, é, caso eu passe uma viatura aí na hora, então alguém veja, acabe dando ruim pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, já deixam muito seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, e é isso aí, é nóis, tamo junto, valeu!